Olá amigos do canal PL, você já imaginou se a Ford e a Volkswagen do Brasil se unissem para fabricar veículos em conjunto? Pois é, nos anos 80 isso aconteceu. Sim, foi no ano de 1987 que a Ford e a Volkswagen decidiram se unir e criar uma Joy Venturi, denominada de Auto Latina. Sua sede ficaria em São Bernardo do Campo, na própria fábrica da Volkswagen. Quando o anúncio foi feito, já indicava que a fusão das duas marcas resultaria numa gigante imbatível no mercado brasileiro. A ideia inicial era clara, não era fundir as duas marcas e sim criar uma parceria entre as duas, onde ambas manteriam o nome e a identidade visual, assim como seus concessionários e revendedores também seguiriam mantendo os produtos Volkswagen e Ford. E a Auto Latina em si consistiria em um acordo operacional, onde as duas marcas teriam benefícios para otimizar o custo de produção, aproveitamento de espaço e compartilhamento de tecnologias automotivas. A Volkswagen ficava então com 51% do capital da empresa e a Ford ficava com 49%. Foi uma fusão muito oportuna na época, porque na segunda metade dos anos 80, tanto o Volkswagen quanto o Ford vinham passando por uma crise ali do mercado interno, com alta inflação também. E dizem até alguns que no caso da Ford, foi a única saída para a permanência da empresa no país. Naquele momento a Volkswagen controlava 34% do mercado nacional e a Ford mantinha uma fatia de 21%. Com a fusão das duas marcas, elas passaram a controlar juntas 60% do mercado nacional e 30% do argentino. Aparentemente era um excelente negócio. Apesar da parceria ter tido início em 1987, a fusão das duas empresas criando a Auto Latina foi oficializada apenas em 1990. A ideia parecia excelente, mas logo a Auto Latina começou a enfrentar alguns problemas. Porque veja, no cenário mundial, Ford e Volkswagen eram concorrentes. Sendo assim, no mercado nacional, Ford e Volkswagen estando unidas, causavam certo conflito e um choque de ideias e de logística ali, o que dificultou bastante o bom funcionamento da empresa. Sem contar o problema com a questão dos revendedores. Porque como eu já disse, apesar da fusão entre as duas marcas, Cada uma continuou com a sua identidade e com os seus concessionários e com a sua rede autorizada. Com isso, as lojas continuaram concorrendo entre si, fazendo lançamentos, então as marcas produziam veículos em conjunto, porém, ainda assim eram concorrentes. O que também causou conflito. Eles não começaram a fazer carros compartilhados logo de cara. O primeiro resultado da Auto Latina foi o compartilhamento de motores. A Volkswagen ofereceu para a Ford o motor AP 1.6 e o AP 1.800. Motores de alta performance que a linha Ford carecia realmente. A Ford apresenta a sua nova força. Escorte guia com o novo motor 1.8. XR3 com o novo motor 1.8S. Mais força para o seu conforto. Mais força para a sua emoção. Ford, você sente a qualidade. Já a Ford ofertou os seus motores CHT 1.6, mais econômicos e baratos. Também foi compartilhado plataformas. A Volkswagen proporcionou para a Ford a plataforma do Santana. E a Ford proporcionou para a Volkswagen a plataforma do Escorte. Que mais tarde viria a originar os modelos Apolo, Logos e Pointer. Nessa questão de motores, a maior beneficiada foi a Ford mesmo. Que equipou os Escortes Guia e XR3 com o novo trem de força 1.8. Assim como Del Rey e Belina também ganharam um grande fôlego a mais. A Volkswagen, por sua vez, visando baratear seus produtos. Colocou motores CHT 1.6 no Gol, Paraty e Voyage. Realmente, se formos comparar o desempenho de um CHT com um AP, o AP vai se mostrar melhor. O grande trunfo ali, na questão do desempenho é claro. Mas o grande trunfo ali do CHT era a economia de combustível. Que no Golzinho se mostrou bem eficiente. Voyage, o Paraty também. Sem contar também o bom custo-benefício e manutenção desses motores. O primeiro filho da Autolatina nasceu em junho de 1990. Era ele, o Volkswagen Apolo. Que na verdade era um clone do Ford Verona. Que havia sido lançado um ano antes. Porém, as propostas dos dois eram ligeiramente diferentes. O Verona ficava com aquela proposta mais conservadora. Mais de luxo. E o Volkswagen Apolo chegava ali com a proposta mais esportiva e despojada. Tanto é que o Voyage GLS foi retirado de linha para dar espaço ao novo irmão esportivo. Logo depois, em 1991, a Ford com a plataforma do Santana em mãos. Resolveu dar início ao projeto de um novo carro sucessor para o Ford Del Rey. Que já dava sinais de cansaço. Em 1991, a Volkswagen apresentava a nova geração do Santana. Totalmente remodelada e mais moderna. Poucos meses depois, a Ford apresentava o seu clone. O Ford Versalhes. Também tendo a cópia da perua. Assim como a nova Santana Quantum, foi feita também a perua Royale. Com um diferencial. A perua Quantum teve vida somente com quatro portas. A perua Royale, inicialmente, foi oferecida também na versão duas portas. Fato inédito e que a diferenciava da Quantum. Um dos motivos também de apenas duas portas era para suceder o nicho de compradores da finada Ford Belina. Uniram o útil ao agradável. Até o momento, os produtos da Autolatina, além do compartilhamento de motores, eram os Volkswagen Apollo com origem Ford e os Ford Versalhes e Royale de origem Volkswagen. Sempre mantendo aquela divisão. Os Ford com apelo mais conservador e luxuoso. E os Volkswagen com uma pegada um pouco mais esportiva. Apesar disso, o Apollo já demonstrava-se um total fiasco. Apesar de ser um carro que eu gosto bastante, definitivamente não teve adesão e não teve sucesso. Considerado até o maior fracasso da empresa. E que acabou conseguindo um recorde, sendo o Volkswagen produzido durante menos tempo em toda a história da marca. Cerca de menos de dois anos. Superando até o finado Zé do Caixão. No segundo semestre de 1992, já como modelo 93, a Ford apresentava seus novos produtos. Era o novo Ford Verona, dessa vez com quatro portas e a nova geração do Ford Escort. Esses produtos deram origem a dois novos Volkswagen, que compartilharam essas plataformas. Eram eles o Sedan Logos e o Hatch Pointer. Ao contrário dos Ford, o Hatch era quatro portas e o Sedan duas portas. Propositalmente, fato esse, para não ocasionar canibalismo entre os produtos. Nessa altura do campeonato, a existência da empresa já começava a ser questionada pelos seus diretores. A Fiat vinha comendo o mercado pelas beiradas ali. Aliás, pelas beiradas não. Vinha dominando tudo mesmo com o Uno Mille. E a Volkswagen via que precisava reagir e lançar novos produtos para fazer frente a essa investida. Já a Ford, naquele momento, tinha outra proposta. Tendo em vista até o investimento tardio nesse segmento com o Ford Ka só lá no final dos anos 90. Tanto foi assim que o pessoal da Volkswagen já percebeu que estava na hora de dar uma nova geração ao Volkswagen Gol. Porém, o pessoal da Ford não queria saber, não. Eles tinham outras prioridades ali focadas na linha Escort. Esse foi um dos pontos principais que causaram o conflito entre as duas empresas e que resultaram na fusão da Autolatina. Essa decisão já foi tomada realmente no final de 1994. Porém, se efetivou realmente, foi feita a cisão final só em 1996. A separação, a princípio, foi divulgada como um amigável e um comum acordo entre as empresas. Mas, realmente, os conflitos internos não foram poucos. A Volkswagen teve um fracasso realmente enorme com a Volkswagen Apollo. Não repetiu o estrondoso fracasso, mas também não caiu na graça do público. O Volkswagen Pointer, aquele hatch quatro portas, chegou a ter a versão GTI. Porém, foi morto internamente por outro Volkswagen. O Golf GTI, que chegou importado do México, acabou matando de vez o Volkswagen Pointer. A Ford, por sua vez, manteve a linha Versalys e Royale até 1996. E quando a Autolatina chegou a fim, ela não poderia mais usar os motores alta performance. Sendo dessa forma, ela trouxe o Ford Mondeu para substituir a linha Versalys. Agora, um dos principais motivos da fusão dessa empresa, além dos já citados, foi o seguinte. Com a Volkswagen desenvolvendo a nova geração do Gol Bolinha, a Ford se mexeu internamente e começou a desenvolver um novo veículo também baseado nessa plataforma. Porém, sem avisar a majoritária da empresa, que era a Volkswagen. Quando esses fatos vieram à tona, causaram ainda mais conflitos dentro da empresa. E o que acabou causando aí a cisão final. Tanto é que foi bem nessa época aí, no final de 94, que já chegaram à conclusão que não ia dar certo mesmo. E o caminho era encerrar tudo e acabar de vez. Hoje, existem rumores em que Volkswagen e Ford podem voltar a se unir. Será que daria certo? A Autolatina lá dos anos 80 durou nove anos. Entre muitos conflitos, deixaram bons automóveis. Apesar de não terem caído no gosto, hoje se tornaram um grande objeto de desejo entre os entusiastas. Volkswagen Apollo, Volkswagen Pointer GTI, a linha Ford Versalys também tem grandes entusiastas. Então, realmente, nos deixou bons frutos. Essa foi a Joy Venturi Autolatina entre Volkswagen do Brasil e Ford do Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo aqui no canal APL, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal